Olá, tudo bem com vocês? Vou compartilhar com vocês hoje, isso daqui que vocês estão vendo é 2 litros do churume, é a composteira que eu fiz e faz um tempinho já, então na composteira eu tenho dois baldes, em cima fica os orgânicos e embaixo o balde é furado, cai o líquido dos orgânicos, que faz, que é um adubo potente para as plantas, olha o tanto que deu, fora que eu já estou molhando as plantas aqui, resolvi compartilhar com vocês, então adubo natural, tem esse daqui que eu não mexi ainda, está sem mistura, quer dizer sem água, ele sozinho e para molhar as plantas tem que misturar água, porque fica muito forte, aqui tinha pouco e eu adicionei água, e eu estou molhando as minhas plantas aqui, acrescentando mais terra, aquela terra, aquele substrato que eu preparei aqui no canal, se você perdeu, confira lá na playlist, novo substrato para plantas, para suculentas e plantas em geral, lá na playlist do canal tem, na parte de plantas, se você perdeu esse substrato, e eu estou colocando substrato nas plantas, e estou molhando com essa, com esse churume, o churume, é, e é ótimo, potente para as plantas, e deu bastante, olha, e os orgânicos, eu vou colocando a composteira, vou compartilhar também mais para frente no vídeo, a composteira, com vocês, a composteira, com vocês, e esse é o resultado aqui, adubo natural para as plantas, tá? Obrigada por assistir, Deus abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo.